Que explicasse o som de uma mão. Mamia concentrou-se sobre qual poderia ser o som de uma mão. Você não está trabalhando duro o suficiente, lhe disse o seu instrutor. Você está muito apegado à comida, à riqueza, às coisas e a esse som. Seria melhor que você morresse. E isso resolveria o problema. Na próxima vez que Mamia apareceu diante de seu instrutor novamente, lhe foi perguntado o que ele tinha a mostrar em relação ao som de uma mão. Mamia imediatamente caiu como se estivesse morto. Você realmente está morto, comentou o instrutor. Mas e o som? Eu não resolvi isso, respondeu Mamia, olhando para cima. Mortos não falam, disse o instrutor. Fora! O que é? O que vamos entender com essa história? Alguma ideia? Sim, gente, quer saber. Oi, Abril. Bom, as histórias relacionadas com a palma da mão, elas são sempre muito interessantes, né, Roche? E várias coisas eu acho interessantes. Uma das coisas, o caminho do trabalho, né? Porque o mestre diz para o discípulo, você não está trabalhando duro o suficiente. E ele dá uma dica do que seria esse duro, o que você não está trabalhando duro o suficiente. Ele fala sobre você estar muito apegado às coisas. Sim. Então, quer dizer, o desapego seria o caminho para isso. Então, ele fala, bom, se desapega inclusive da própria vida, né? E ele tenta fazer isso de uma forma muito interessante. Mas depois ele aparece, né? O morto falando. Isso, né? Então, a autenticidade é algo muito importante, inclusive, na busca pelo caminho, né, Roche? Sim. 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 Então, essa história está se remotando, acho que é a palavra, um co-on bem famoso no Zen, no qual o professor, esse é o som de duas palmas batendo. Qual é o som de uma mão? Às vezes, vocês vão encontrar esse dito, qual é o som de uma mão batendo. Isso aqui me parece que o original é simplesmente qual é o som de uma mão. E o aluno tem que responder em linguagem corporal. Ele pode fazer sons, mas não é verbal. Não é palavras. Não é palavras. Então, aí, então, ele está... Então, já está justamente... Qual é o som de uma mão? O que seria o seu chute? O que seria o seu chute? Sim, então, é o seu chute. Eu gosto de ver que, como para responder essa pergunta, a gente se prende ao conceito de duas mãos batendo. Porque a gente acha que só sai som se as duas mãos baterem. Então, a gente fica pensando, pensando, pensando... A gente se apega ao conceito de duas mãos batendo. A gente não vai procurar... Digamos... A gente não desapega disso daí. Eu conheço pessoas que eu faço essa pergunta só de sacanagem mesmo. Sai mil e uma respostas, assim. Mas, mais ou menos, eu pensei para o meu marido. Ele respondeu, eu disse, cara, ele bateu com a mão no bolso, né? Eu achei que ele achou a resposta, uma resposta muito rápida. Mas, tem gente que fica devagando, 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 devagando. Se prendeu a conceitos para responder uma pergunta. Porque, às vezes, não se responde com conceitos. Exatamente. Se estiver pegando ao conceito. Exatamente. Exatamente. Então, sai dos conceitos. E, mais um detalhe, lembre-se que, quando é feito essa entrevista com o professor e o aluno tem que responder ao Kwan, tem que apresentar ao Kwan, o que era a resposta ontem, não serve hoje. Entendeu? Então, não é uma coisa que... Ai, eu vi no livro, ai, que legal! Aqui tem a resposta, aqui no livro. Não. Entendeu? Então, tem que ser algo espontâneo naquele momento. Tá? Sem artifícios. Com espontaneidade. Tá? Então, realmente, né? As respostas podem ser qualquer coisa. Né? O bem brasileiro, que eu não sei fazer, né? Aquele jeito que o brasileiro... É isso, né? Não joga os dedos e o polegar, né? E faz aquela batida. Mas, novamente, não adianta ensaiar. Né? Alguma coisa na hora. Eu não recebi treinamento em Kwan. Quem está recebendo isso é o Dai Rossan. Tá? Então, ele afirma que está fazendo muito bem para ele. De que filósofo, estudioso, acadêmico... Vem do tibetano, que é muito baseado em estudo de textos, né? Então, o trabalho de Kwan está soltando mais a liberdade... Mas, na verdade, o lado espontâneo, o lado intuitivo para ele. Tá? Eu espero abusar do meu amigo missionário, que ele possa dar a orientação de Kwan para outros monásticos meus. Então, vamos vendo passo por passo. Mas... Então... O morto não fala. Como seria saído para ele nessa hora? O morto não fala. E o som do morto? O que seria o som do morto? Os vermes comendo? O, não é? O, não é? O, não é? O, não é? Também, não é? Tem a produção de gases, então... Pissy... Não, os corpos podem ser bem barulhentos. Pergunto para qualquer um que trabalha com funerário. Então E Novamente Ele ficou muito Apegado A comida A riqueza As coisas Então sim Conforto Todos nós Desejamos o conforto Isso é parte da condição Humana E Apegada a esse som O que ele quis dizer aí Ele deu o quão Qual era o som Para depois Não, você estava apegado demais a esse som É uma coisa Que a gente observa nesse comentário Na explicação do mestre É que a gente pode se apegar a qualquer coisa Desde algo Muito grande, muito visível Como essa questão de comer Eu preciso comer Então eu tenho que jantar Tenho que almoçar Eu tenho que me alimentar A questão da riqueza Poderia ser uma desculpa Para a questão da subsistência Pagar minhas contas Pode ser tudo isso Mas pode ser uma coisa pequena Como simplesmente um som O vento Alguma coisa caindo no chão Então tudo pode se tornar Um motivo de apego E o pensamento Ele faz com que a gente se apegue muito Pois Pois E se vê muitos dos relatos Que falam mais do Zen Rinzai Quando eles falam Do trabalho com koans Eles falam Torna-se o koan Mantenha-se o koan No seu pensamento 24 horas por dia Não sei o que Não sei o que Não sei o que Tem que ter a hora De também Abrir mão Porque em qualquer coisa Quando a gente fica Muito em cima Não damos espaço Para o novo entrar É um pouco nem como Aquela ditada De que Em inglês Que fala Que Enquanto fica de olho No chalera Água não ferve Isso especialmente Verdade Com leite Então tem lados Que quanto mais A gente insiste Em cima Em cima Em cima Em cima Em cima Em cima Quanto mais Não vai acontecer Mesmo Novamente O koan É baseado Na espontaneidade E para o mestre do reino O koan Principal Do soto zen A nossa escola É a vida diária É como Levar a vida diária Como viver A nossa vida Tá E Isso que é o grande Coz Ok Os comentários Partilhas Perguntas Sim Anjos Aconteceu Essa semana Agora Uma coisa Muito Doida Eu acho Que eu consegui Superar um trauma Não Não Assim Eu tenho um trauma Ouvido De volei Desculpe Travou Vallebol Eu tenho Trava de vallebol De volei De volei Já Aham Aham Como é Boa Sim Já Aham Porque eu tive Realmente Uma Você está conseguindo ver Aham Meu coração está ruim É Eu sou um Tafone Caiu 4G Aqui Mas eu Parou Acho que ela parou Travou 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 Talvez Voltou Talvez Voltou Tá bom Só voltar Tá É complicado Quando a internet Não colabora Travou 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 Tá Tá Bom Aham Como é que nós podemos aplicar Esse tipo de História Em nossas vidas Nossas vidas práticas Do dia a dia Sim 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 Uma das coisas que eu acho Importante Roshi É Essa questão De nós termos Tudo Automatizado Né Eu acordo Eu já sei exatamente Como é que vai ser o meu dia Né De que lado da cama eu levanto O que eu vou fazer logo depois disso Então Como a senhora comentou A gente não permite muito espaço Para o novo E quando a gente é pego de surpresa Por alguma coisa No meio dessa rotina A gente tende a enlouquecer Né Perder o controle Então eu acho que esse é um bom exercício Né Uma das coisas que a gente aprende É que existe Dharma em tudo Né Então Talvez Permitir que as coisas sejam diferentes Todos os dias Né Seria uma boa prática também Uhum Uhum E que realmente A coisa é que O problema está nos nossos olhos Na nossa percepção E não nos fatos Porque por mais que tudo parece o mesmo Não está Ontem estava calor Hoje está fresquinho Então Está bem diferente de ontem Né Hoje temos seis pessoas Aqui na tela Terça-feira eram quatro Bem diferente As células do meu corpo Estão se trocando o tempo todo Né De tanto em tanto tempo Mudou tudo Não tem uma única célula Igual Né Não me lembro se é tipo Sete em sete anos Né Cada célula do corpo foi substituído Né Eu sou totalmente diferente De uma mocinha de três anos de idade Que teoricamente Era eu No passado Mas onde está esse passado? Onde está? Não está aqui Né Eu vejo alguns documentos Né Alguns desses documentos São bem amarelados Mas Está só aqui na minha cabeça Né Ou na minha energia Na minha memória corporal Né Porque o corpo guarda Lembranças Especialmente de traumas Né Mas Onde está esse passado? Né Então como que libertamos De ficar menos presos A esse passado? Né Então sim Trauma Ele deixa uma marca Profundo Então a gente vai para a terapia Para cuidar daquela marca Porque O passado plenamente vivido Fica uma boa lembrança Mas não deixa marcas Está fazendo sentido E o futuro Onde está? Não está aqui Né De novo Só existe como fantasia Da minha cabeça O passado O passado como lembranças Como condicionamentos Como marcas Traumas E o futuro só como fantasias A única coisa que eu tenho De verdade é Esse instante Já foi Esse instante Já foi Esse instante Já foi Então Quando eu me vejo Entrando no piloto automático É que realmente Eu também Não estou Não aqui agora Eu também estou Sei lá Em uma outra dimensão Eu ainda vou descobrir Qual é a dimensão Ai Não, inclusive Eu esqueci O que são chamados Em português Ai Escapou a palavra Não são borboletas Aquelas que comem Os tecidos Moth Em inglês Deixa eu ver Deixa eu ver Traça E a coisa é que Eu tive um descuido Não percebi Deixei um pano E foi Traça Fazendo Seus Seus Ninhos E Então Estou até hoje Tentando terminar De livrar a casa De tantos traços Então Volta e meia Lá está Um E aí Eu tenho Eu sei Que eu não Acertei Ele Mas também Ela sumiu Ela sumiu Então Errei Mas também Sumiu Ai eu Fico Não Ela foi Para outra dimensão Porque realmente Né Mas Não todas Essas coisas E a nossa cabeça Quando nos levantamos De manhã Em que dimensão Estamos Fazendo tudo De piloto automático E achando Que tudo é a mesma coisa Que não tem novidade É toda a questão De nosso olhar De nosso olhar Né Porque a temperatura Vai ser diferente Os cheiros Do ambiente Vão ser diferentes O gato O cachorro Os bichinhos Vão estar em outros cantinhos Talvez no mesmo cantinho Mas de outro jeito Né E mesmo que Sentamos E comemos A mesma comida De todo dia A experiência nova Então como que Podemos Manter Este Literalmente Este Mente De frente Que antes Desperto O tempo todo E encarando Tudo Como se fosse Pela primeira vez O que que tem De novidade Aí O que que tem De diferente O que que tem Para eu aprender Aí Aí a gente Começa a abrir Horizontes Tá Então quanto mais A gente pode Posse cultivar Esse show Shin Show Início Shin Coração Mente E na verdade A experiência Direto Tem Antes As palavras Então Então De ficar Na simplicidência Quanto mais Nós conseguimos Ficar Simplesmente Na vivência Então Eu vou levantar Então Vou sentir O corpo Está dentro Do corpo Sentindo Sentindo O corpo Sentindo Aquele lado Que está Com preguiça Mais Cinco minutos Eu Outra parte Que está Já querendo Levantar Né Às vezes Eu estou lá Naquela discussão Eu comigo Começo E de repente Antes de perceber Eu já levantei Porque o corpo Levantou E me levou Junto Mas Né Mas Mesmo Que parece Toda a mesma Routina Especialmente Para quem Está Trancada em casa Por causa De pandemia Né Cada Momento É Novo Cada Inspiração É Novo Cada Expiração É Novo Então Em lugar De ficar O tempo Todo Comparando As semelhanças De um Minuto Com o outro De um dia Para o outro Vamos começar A nos Deliciar Com As sutilezas As diferenças As novidades Faz sentido? Tá? Tá dando alguma ideia De como experimentar Isso amanhã Por exemplo? Comentário? Patilha? Sim É Hoje É Esse viver No automático Que eu acho Que é um dos grandes Problemas Do nosso tempo Porque Porque você Eu Por exemplo Eu levanto E Cri O Nosso colega Falou Você já sabe Como é que vai ser A tua rotina Você já sabe Como é que vai ser O teu dia E como é difícil Quebrar isso E é exatamente Por isso Que eu nunca Eu disse Eu vou ter que me transformar Numa outra dose Para poder Definir o som De uma mão Precisa De muitos Desapegos Realmente Muitos Desapegos Eu estou Em isolamento E fico arrumando Coisas Para fazer Em vez de sentir Momento A momento Quando é a grande Oportunidade Que a vida Está me dando Isso Para vivenciar Isso E eu não Vivencio Então Hoje Serviu De puxão De orelha E amanhã Vai ser um novo Levantar Isso Tá Tá E Eu vou Se dar Essa dica Essa experiência Usando Algum chocolate Algum doce Que está Dentro de um embulho Tá E O que que acontece A gente tem O costume De De Vou pegar Meu Halt Não é o ideal Mas A gente tem Costuma Arranca o papel Joga na boca E pronto Né Mas Pega Menos que seja Um house Estou cagando Né Que está Me ajudando Cuidar Desse tosse Que vem Desse rinite Alérgica Né Aprecia Gasta 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 Cinco minutos Apreciando Que Qual é a graça Né Olha Ela tem um embulho De plástico Esse plástico Dá reflexos Do luz Uau Interessante Tá Dando pra ver Um pouquinho Tá Esse já Já chegou a ver O bebê Se encantar Com Coisa assim Então se dá Uma chance De se encantar De novo E de simplesmente Né Brincar De que jeito Como é que eu faço Pra pegar o reflexo Talvez Estando todo em volta Né Fazer um Anel Porque tem hora Que eu pego mais aqui Tem hora que pego mais ali Tem hora que pego mais embaixo Eu posso começar A brincar Com esse reflexo Né Ou Né Sentindo Sentindo Ela tem os pontiagudos Né Sensação do pontiagudo Sensação do liso Né Pá Hum Né E olha Ainda estou no lado externo Né O formato A cor Mas isso sem ficar A cor rosa Hum Não sei Eu não sou muito fã de rosa Né Eu fico querendo impor Rosa em cima de meninas E azul em cima de meninos Né Isso Será que é cereja Será que é cereja Talvez é cereja Muitas vezes quando é cereja Eles botam em vermelho Né Não Aí eu estou racionalizando Eu não estou mais junto aqui Eu estou na minha viagem pessoal Tá Eu simply Ah cor rosa Mas eu posso Mergulhar Nessa cor rosa e sentir a textura, sentir a temperatura, e olha, nem comecei a mexer, aí eu posso começar a abrir, faz um somzinho, eu posso sim, facilmente ficar cinco minutos meditando em cima de uma balinha de house, ou de um chocolate, ou em cima de uma uva, ou olhando para a minha própria mão, mas se eu, ah, um house, eu já sei o que é, arranca o papel, no momento está duro, arranca o papel, joga na boca e pronto, acabou, nós que escolhemos, mas quando eu trato mais como cada momento, é uma novidade, um eu saio daquela correria maluco, eu não preciso levar meia hora para abrir, mas eu posso abrir apreciando, sentindo, inclusive sentindo água na boca, se for uma coisa gostosa, e até que eu coloco na boca, aí eu vou sentindo como é que fica aqui, como é que fica aqui, como é que fica mais, né, se é duro, se é bacio, se é isso, aqui, o outro, entendeu? E se eu faço um exercício disso, uma vez por dia, cinco minutinhos que seja, né, especialmente na hora de refeição, que um pouco mais está lá presente, né, então, né, de mastigar, sentindo, tá, isso começa a influenciar o resto do dia, tá, então, fica esse convite, vamos entrar cada vez mais dentro, dentro de nossas vidas, né, e sair do piloto automático, né, eu tive uma fase na vida que, pá, eu morava mais na periferia de São Paulo, e eu tinha que pegar para o dia, para ir para o trabalho, e era uma viagem de, sei lá, 20, 30 minutos para chegar, vamos dizer, na cidade, mas propriamente dito, e daí tinha outros 20 minutos para chegar no serviço, né, e tinha vezes que eu percebia que eu me lembrava de sair de casa e entrar no carro, eu me dei conta que já estava na cidade, mas sim o resto da viagem, onde, onde que eu estava dentro da cabeça? dirigindo no piloto automático, aí eu, uou, não, né, aí eu fiz o juramento, e não, presta atenção, presta atenção, né, então, então, mas o importante é a gente começar percebendo aqueles momentos do dia a dia, que fazemos no piloto automático, ah, já sei o que é, eu já sei como que é, né, não, cada momento é novo, e aí que entramos, sim, na plenitude da vida, né, o quanto que você já, você agora, já percebeu que melhorou a sua vida, né, ok, mais algum comentário, partilha, dúvida, E aí, já que eu abri, roxo, o teu, o teu poeta queria falar, hum, tá, pode falar, Ah, eu gostaria de comentar que, assim, como foi despertador para mim o texto de hoje, né, por razão de estar sempre nessa questão do texto da piloto automático, né, e nunca tinha passado-me pela cabeça da questão de, a questão do barulho com as mãos, né, pelo fato de que muito acostumado no piloto automático bater as palmas e escutar o barulho, não me dava conta do estralo dos dedos, de bater sobre algum objeto e fazer barulho, e foi, e cada vez que eu estou participando e lendo um pouco mais sobre o Dharma, eu venho despertando muito, né, e realmente, às vezes, em função da faculdade, em função de ter que fazer isso, aquilo acaba que eu fico muito preso naquilo, não presta atenção no caminho ou no... Mas, depois que eu comecei a participar do nosso Dharma Chat, eu tenho me dedicado muito à questão da atenção plena, do fato de que... Ah, eu tenho uma irmã que ela é cinco anos mais nova do que eu, e aí, às vezes, eu estou no computador, lendo, fazendo alguma coisa, e ela vem me pedir ajuda, ou eu estou fazendo alguma coisa e ela quer ajuda, e eu falo, não, espera, porque agora eu não tenho como lhe ajudar, e aí ela fica brava comigo, aí eu falei para ela que... Eu não dou conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu tenho que prestar atenção em uma coisa, e cada vez mais buscando despertar, né, e foi muito enriquecedor o texto de hoje, os comentários de todos. Que bom, que bom. Que bom, fico muito contente, e obrigado pelo partilho, tá? Realmente, né, hoje em dia se fala tanto de multitasking, 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 multitasking não existe. O que existe é a pessoa ficar tentando tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim entre dois assuntos ou três assuntos, né, porque o cérebro só vai conseguir cuidar de um assunto por vez. Então, eles começam tentando ir de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, né, porque isso é extremamente desgastante. Então, parte é de, né, assim, ok, a gente pode, por exemplo, eu vou ferver a água para fazer café, enquanto que eu vou mandando e-mails. Tá, eu boto o timer. Tá, aí eu deixo o timer fazer o meu piloto automático cuidando da água que vai ferver. Tá, então, nós temos muitos recursos para eu não ficar naquela dita, né, então, como que dá água? Como que dá água? Como que dá água? Como que dá água? Como que dá água, né? Porque aí eu não, eu não, eu não completo um pensamento, eu estou constantemente interrompendo, dizem que leva 20 minutos para recuperar o foco verdadeiro no trabalho depois de qualquer interrupção. qualquer interrupção. E aí que estamos com o nosso Facebook, com o nosso WhatsApp, com o nosso outro Messenger, né? E aí, se a gente não cuida, estamos o tempo todo. Pip! Aí eu volto para estudo. Pip! E por isso que é bom a gente começar também a pegar um dia de folga dessa coisinha. Tá? Desliga. Mande mensagem para o teu pessoal. Domingo é meu dia de folga. Eu vou sumir. Eu vou desligar o celular. Eu vou desligar o computador. Ou seja, o que está sendo, né? Aquilo que está tanto dominando a atenção. Tá? Mas, então, sim, tem momentos que, querendo sim, querendo não, acabamos dividindo a atenção. Mas vamos tomar consciência. E não fica, não, eu sou excelente em fazer multitask. Não. Eu, às vezes, sim, estou trabalhando com a atenção muito dividida. Eu assumo as consequências. Tá? Ok? Então, já passou o nosso tempo. agradeço a atenção de todos. Então, e vamos para o nosso dedicatório. que os méritos e nossa prática se excedam a todos universalmente, especialmente para aqueles afetados pela crise atual de saúde e afetados pela crise das economias mundiais. Para que juntos realizemos o caminho que pude. muito obrigado a todos e cuidem-se bem. e a todos o que temos para a gente que só para a gente a gente e a gente que olha a gente que olha